E aí galera, beleza? Aqui é o Guilherme para mais dicas do canal Eldroid. Hoje a gente está aqui com mais uma atualização do Clip Clasp, aquele aplicativo que paga você também como o TikTok e o Kawaii para você estar assistindo vídeos. E olha como é bem bacana essa atualização. Se você tem um canal no YouTube ou se você não tem um canal no YouTube, dá para utilizar essa função para estar ganhando mais moedas e ganhando consequentemente mais dinheiro. Olha como é bem legal. Você clica aqui, vai clicando aqui em carregar vídeo, aí você escolhe um vídeo do seu álbum ou um link do YouTube. Vai lá no YouTube, escolhe um vídeo que você quer e copia esse link. A ideia é você pegar um vídeo que não tenha tipo retenção de anúncio e esse tipo de coisa. E se esse vídeo também tiver restrição de idade, também não vai dar certo. Tem que ser um vídeo totalmente legal. Você está clicando naquele link para o YouTube, ele já identifica que você tem um vídeo copiado e ele vai trazer, ó, perfeito aqui para você. Não precisa fazer quase nada. Vai colocar só a categoria aqui e colocar para postar. E você vai ganhar moedas através dos seus vídeos ou qualquer vídeo que você queira colocar aqui no aplicativo. Quando alguém aplaudir o vídeo ou compartilhar ou comentar, você vai estar ganhando a partir da interação com o seu vídeo. Principalmente as palminhas. E se você quiser aprender um jeito de estar ganhando isso aqui no automático, praticamente dormindo, a gente tem um aplicativo que traz isso para você. E o link vai ficar aí na descrição. Um vídeo passo a passo acessando a você a como fazer isso. Está aí assistindo de forma automática todos os vídeos. tanto no Kawaii como no TikTok e também no Clipcaster. E é isso aí, gente. Vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Falando para não esquecer nada, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!